Burila Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Uma boa belada, uma planta, sequela um drink que molha a garganta Naquelas correm que alcança, o menor não deixou de sonhar A coroa não vai aria, mas quando ela tá pampa No prédio mais alto de samba, com uma visão ampla Ela vai ver o filho decolar Jogado quando eu era criança, na adolescência eu quis ser escobar De repente que veio a mudança, eu preciso ir mais longe de onde eu quero estar Estudar ou trampar pro governo, por um terno no meio do inferno Vindo que tu perdi meu paz e da frente que eu posso ser o que eu quero Sem mistério, sou bala na agulha, faça viatura, sem B.O. coronel Fui morado da favela, preenche nela, que senhor tá no céu Vou na voraz cidade, vou rasgando a cidade Entre o bem e a maldade, sendo o espírito livre Vejo os menores da D, vejo os na faculdade Falou pra todas as idades, um nas escolas do crime Vou na voraz cidade, vou rasgando a cidade Entre o bem e a maldade, sendo o espírito livre Vejo os menores da D, vejo os menores da D Falou pra todas as idades, uns que tá na faculdade Vamos estar na escola do crime Uma boa, bela, dama, planta Sequela, um drink que molha a garganta Naquelas corre que alcança O menor não deixou de sonhar A clorua não vaiaria, mas panela tá a pampa No prédio mais alto de sampa com uma visão ampla Ela vai ver o filho decolar Jogado quando eu era criança Na adolescência eu quis ser escobar De repente que vem a mudança Eu preciso ir mais longe de onde eu quero estar Estudar ou tampar pro governo Por um terno no meio do inferno Vindo que tu perdi meu país e da frente Que eu posso ser o que eu quero Sem mistério eu sou bala na agulha Faço a viatura sem B.O. coronel E o morado da favela aprende nela Que senhor tá no céu Vou na voraz cidade, vou rasgando a cidade Entre o bem e a maldade, sendo o espírito livre Vejo os menores da D, vejo os na faculdade Falou pra todas as idades, uns que tá na escola do crime DJ Bulgas, lapidador de música bruta Que vocêKK E o morado da favela central